Nas comprinhas dessa semana, gente, eu comprei uma bandeja com 30 ovos, laranja, maçã, batatinha, essas laranjas que tem mexerica e tem outro nome, eu esqueci, gente, o nome dessa daqui. Já lavei tudo isso aqui, comprei um requeijão, mussarela, né, eu compro toda semana, mussarela, chaminho, comprei um pacotinho, e aqui, gente, comprei carne de charque, bife de patinho, carne moída, aqui tem carne de sol também, banana, aqui tem presunto, aqui tem essa bebida, que a Laurinha tá gostando, né, de tomar assim da mão, né, às vezes eu compro de garrafa, às vezes eu compro assim num pacotinho, e peguei, gente, latinha de refrigerante, peguei duas coca e uma soda, que eu gosto, e Marília tava com vontade de tomar coca-cola, que nós vamos pedir uma pizza, já, já, então, eu já aproveitei, já comprei assim, eu comprei aquelas miudinhas, como eu já mostrei nas compras, e quando a gente quer tomar assim um guaraná, a gente tá preferindo comprar assim em latinha, porque não tem desperdício, porque na garrafa acaba sempre sobrando e vai pro lixo, aí a gente tá dando preferência de comprar assim na latinha mesmo, que é o suficiente pra tomar, e não tem desperdício, né? Comprei dois maracujás também, que eu preciso lavar esses aqui, e manguinha espada, gente, eu também comprei. Comprei também uva, gente, ó. Maravilhosas! Fiz uma lasanha pra minha Laura comer. Quem gosta? Eu! Meninas, eu nem mostrei fazendo, porque já tava pronta a carne moída, só coloquei creme de leite, o molho de tomate, e montei, né? A lasanha normal, rapidinho, né? Já tava a carne estando pronta, a carne moída, no instante você faz uma lasanha. Agora vamos comer uma comidinha favorita da Laurinha, né, Laurinha? Sim! Então vamos aqui, gente, comer essa lasanha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Maravilhosas! Lasanha tava uma delícia, né, Laurinha? Sim! A Laurinha comeu bastante, mãe fica feliz, que ela amou a lasanha. E olha só, gente, falou só esse pedacinho de lasanha. A travessinha também é pequenininha, gente, não é grande não, parece ser grande aí no vídeo, mas é pequenininha. Mas tava uma delícia. E Laurinha já repetiu três vezes! Não foi, Laurinha? Sim! Ela ama, gente, lasanha ama, ama, ama. Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Continuando aqui o vlog, né, gente? Comecei aí mostrando pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, né, que precisou, assim, durante a semana. Aquelas comprinhas de semana que eu faço, né, quando vai precisando de algumas coisas. Aí vou lá e compro. Então mostrei aí pra vocês o que eu comprei, né, no dia seguinte. Foi muita chuva aqui, gente, mas muita, muito, 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 muita chuva que nem teve aula pra Laurinha. Daí ficamos em casa, fiz uma lasanha bem gostosa, tava muito boa aquela lasanha. Laurinha, a gente comeu bastante, tava muito gostosa mesmo. Aí nem gravei mais nada, gente, ficamos meio de molho, me deu um pouquinho de dor de cabeça. Aí nem gravei mais nada, né? Hoje é dia seguinte, o tempo já melhorou um pouco, vai ter aula normal pra Laurinha, então ela vai hoje pra escola. Quero fazer algumas coisas antes de levar ela pra escola. Vou gravando aí pra vocês, né, o que eu for fazendo. Gente, parece que quando chove, aparece formiga na nossa casa, né? Dormiu sem, quando eu acordei, gente, tá um caminho de formiga ali na minha cozinha aqui, pelo amor de Deus. E é lá em cima no armário, eu vou ter que puxar a minha geladeira pra poder colocar veneno, pra ver, né, se dá fim. Um negocinho chato é formiga na cozinha. Aí eu vou fazer isso, eu gosto daquele veneno de bisnaguinha. Só que o meu acabou, estou sem. Mas eu tenho um outro aqui que também é muito bom, vou tentar colocar ele pra ver se vai resolver. Então vamos lá, continuando esse vlog. Se você já assistiu até aqui, não deixou o teu joinha, amiga, deixa aí pra mim o teu joinha que é muito importante. Se inscreve se você não é inscrito, vem fazer parte aqui da família, né? Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês que estão sempre aqui comentando, assistindo, né? É muito importante, gente. Então vem comigo! Olha só, gente, o caminho de formiga que tá vindo aqui, ó. Tá vendo? Dei até um zoom pra vocês verem bem melhor. Olha só, que tanta formiga! Meu Deus do céu, eu tô trabalhando, viu? Não para! Olha só, gente, eu tô trabalhando, viu? Olha só, gente, eu tô trabalhando. Olha só, gente, eu tô trabalhando. Olha só, gente, eu tô trabalhando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto